Aplausos Sua casinha lá no ardo da montanha Agora é tão estranha, temendo a cor da saudade Que crueldade, saca a boca a minha amada Esqueceu sua morada e a minha felicidade Que crueldade, saca a boca a minha amada Esqueceu sua morada e a minha felicidade Pediam santo pra minha felicidade Eu quero por caridade o amor dessa mulher Quem tanto quer, quem te ama e quem te adora Tão triste e chora neste rancho de sapé Me desprezaste por o outro da cidade A maior infelicidade É despreza quem quer bem A sorte foge e o dinheiro se escasseia Torna, vim, mora na ardeia Fica igual a eu também A sorte foge e o dinheiro se escasseia Torna, vim, mora na ardeia Fica igual a eu também